Fala molecada de youtuber, quem está falando aqui galera é o Thiago Meidonça e hoje nós estaremos fazendo vídeo de Cartola FC rapaziada, é isso mesmo, galera é muita gente pedir para mim começar a fazer o Cartola e eu vou começar a fazer, essa é a primeira rodada rapaziada e eu acho que a primeira rodada é muito boa, eu acho que eu vou escalar bem nessa primeira rodada, eu vou ir bem e nós vamos conseguir sair bem se vocês quiserem copiar de mim a escalação, pode copiar rapaziada, porque é ponto garantido, beleza? Então vamos começar aí com a escalação, vamos escalar o time, essa é a primeira rodada do campeonato brasileiro de 2017, beleza? Já deixa o seu like logo de início e se você quiser imitar no Cartola FC nesse ano, só seguir o canal XXGames, XXXGamesX, beleza? Porque aqui eu sou foda, vocês sabem aí que eu vou imitar, vocês vão falar, caramba o Thiago me tomou mesmo, vocês vão ver O goleiro aí, que nós vamos começar a fazer é, galera vocês tem que ter uma estratégia, tá? O Everton é um bom goleiro, mas vai jogar fora de casa, lá em Bahia, os caras pressão lá, o Caldeirão lá na Bahia Então o Everton vai, vai frangar lá, vai, não vai bem não Quem eu acho que vai bem é o Fernando Pras do Palmeiras, porque o Vasco tá naquela fase, voltando de segunda divisão Tá mal, então, e ainda o Palmeiras jogando em casa, com sua torcida boa ainda Então o Palmeiras vai bem, o Fernando Pras vai ir ótimo Aí o goleiro já escalou o Fernando Pras Laterais agora, galera Tem o Fagner, mas o Fagner é muito caro, senão eu escalava ele Ó, Jean Eu vou no Léo Moura do Grêmio Botafogo é um time forte, mas vai jogar lá no Caldeirão do Grêmio Léo Moura é bom e ainda, cuidado com ele, que ele pode fazer até gol, viu? E o lateral Zé Roberto do Palmeiras É, ele é bom, viu? Zé Roberto vai imitar nessa primeira rodada Zagueiros, ó, o Palmeiras, na minha opinião Daqui umas três rodadas, ele vai ser, eu acho, o segundo, o primeiro melhor do zagueiro aí Do Cartola, né? Já tá 14 reais aí, de dinheiro, nós temos 75 Eu nem, eu vou gastar muito se eu usar ele Então eu vou usar um cara mais barato, que é companheiro dele de equipe, o Balbuena Vai trabalhar com ele agora, o time Cortes vai jogar em casa contra o Chapecoense O Chapecoense tá vindo aí de uma formulação aí, de equipe Então eu acho que o Balbuena vai ir bem sim Aí mais um zagueiro, ó, o Kleber é muito bom, mas Vai enfrentar o Fluminense aí, o Santos fora de casa ainda Se não, se fosse em casa, eu colocava Então vamos ver outros zagueiros aí, que podem ir O Marlon, zagueiro da Ponte Preta Ponte Preta vai jogar com o Sport, tá com raiva que perdeu o Paulistão de 2017 Então vai pra cima do Sport e vai descontar tudo o que aconteceu com eles aí no Paulistão E volantes, ó, eu vou colocar o Maicon, vou procurar ele aqui onde ele tá Passou? Ah, é isso aqui O Maicon é um meio campo defensivo e ofensivo no mesmo tempo Eu acho que ele vai ajudar bastante e ele é bem, bem mesmo, bom Ele pode fazer gols a qualquer momento, é um cara que faz bastante gols E aí eu acho que ele vai ir bem sim E também, ó, quem nós tem que ir, ó, o Hudson tem aqui Ó, o Jato da Ponte Preta não Agora quem nós tem que ir, ó Tô procurando aqui algum meio campo Pra jogar, ó, o Arrascaeta O Arrascaeta tá muito barato, do Cruzeiro eu acho que ele vai ir bem sim E tá barato, 5 reais Eu acho que eu não acompanho o futebol do Cruzeiro lá de Belo Horizonte Talvez eu acho que ele não tá vindo muito bem, mas eu acredito nele Então nós só vamos saber mesmo, galera Quando umas 5 rodadas depois, quem tá indo bem no campeonato Porque ninguém sabe, né Talvez o jogador tá bem Foi bem nos estaduais, mas no Campeonato Paulista E nos outros campeonatos estaduais não vai ir bem Não foi bem, mas não vai ir bem no Campeonato Brasileiro, né Então, meio campo É, eu acho que o Guilherme vai jogar bem contra o Bahia Eu acho que ele vai fazer o gol E vai tirar as dicas dele como foi mal no Corinthians Atacantes, galera O Borra, né, é um bom O Borra podia fazer gol, né Mas os essenciais, é Vamos, atacante Lucas Barrios Eu acho que ele vai ir bem Tá jogando pra... Tá jogando muito bem Tá jogando pra caramba E vamos ver mais quem vai ir bem Ó, o Lucas eu vou escalar na Ponte Preta E quem eu vou escalar também é o André Anão O André é pipoqueiro, cara O Jô Romero, eu tô indeciso deles O Jô, cara, é um jogador bom Mas ele só faz gol em clássico, pô Os sete gols que ele fez com o Corinthians Seis foi em clássico E o Romero, o cara arraçuda E o Romero sempre faz, de vez em quando, faz gol, cara Aí só falta eu escalar o Romero E o Jô vai lá e faz Caralho, mano Quem eu escalo Eu vou... Ah, vou no Romero dessa vez Se o Jô for bem na próxima partida Eu escalo ele Ó, sobrou 16 reais Espera Calma Vou colocar o técnico Fábio Carilli Ainda não Cancelar Tem 8 reais Eu podia tirar quem? 10 Ó, o Arrascaeta Eu acho que eu vou tirar o Guilherme, cara Deixa eu ver quem eu posso colocar Vai sobrar 18 reais? No meio campo, bom Ah, caramba Aí, ó Galera Muito bom agora Isso aí, ó Agora eu vou escalar o Rodriguinho 17 reais O Rodriguinho tá em uma fase extraordinária Então Foi até bom Queria escalar o Rodriguinho, sim É, o Guilherme pode ir até bem Mas agora que eu não vou escalar ele Ele vai mal bosta Nessa 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 primeira rodada Então, galera Essa foi a primeira rodada que eu escalei, né Todas as rodadas do Campeonato Brasileiro de 2017 Eu vou escalar, beleza? Aí, se vocês quiserem meitar no Cartola Pode me copiar aí Toda a escalação aí Antes do Campeonato Brasileiro Eu vou colocar aí O time você pode pegar de mim Porque eu vou Vomitar pra caramba nesse Cartola aí Vomitar tanto que Você é o melhor aí Vamos começar com goleiros Fernando Pras Palmeiras Laterais Léo Moura Grêmio E Zé Roberto Palmeiras Zagueiros Vem Balbuena E Marlon Um é do Corinthians Balbuena E o outro E o outro é da Ponte Preta Meio Campos O Maicon ali um pouco mais atrás Um volante ali Mas Meio Campo, né Arrascaeta do Cruzeiro Que jogou o outro campeonato Tava caro pra caramba Se eu não me engano Ele tava 17 Agora tá 5 Desvalorizou E o Rodriguinho Do Corinthians Arrascaeta do Cruzeiro Atacantes Lucas Barros Que tá jogando pra caramba No Grêmio Ele foi pro Grêmio Tá jogando pra caramba O Luca Da Ponte Preta Ele vai jogar bem É contra o Sport Que ele vai jogar Então Romero Do Corinthians Atacante também Romero vai mintar Nessa rodada aí E o técnico Vem logo em seguida Fábio Carilli Do Corinthians Então galera Esse é meu time Espero que vocês gostaram Aí Vou mintar pra caramba Vocês vão ver Depois das rodadas aí Na segunda-feira Vocês vão falar Caramba O Thiago mintou pra caramba Então é isso De coração Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Pra fortalecer o canal aí Até a próxima Tamo junto Um grande abraço E o fui